Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje nós teremos um vídeo diferente. Nós vamos falar sobre sonhos. Você tem um sonho? O meu é um desse aqui, ó. Estamos na batalha aí pra isso, mas eu quero apresentar pra vocês uma equipe aí. Minha irmã Carla, minha irmã Karine, a Elisângela, o Vitor e o Edilson. E nós estaremos fazendo um bate-papo aí, contando sobre como é essa venda de sonhos que eles fazem. Como eles conseguem captar esse sonho do cliente e realizar, ajudar ele a estar realizando isso. Edilson, conta um pouquinho aí como é a sua equipe. Ah, isso aqui é o nosso time de frente, né? Essas vendedoras aqui que fazem o trabalho excelente, com o apoio do pitinho aqui do consórcio Mercedes-Benz. E são essas garotas aqui que estão realizando sonhos aqui dos nossos clientes. Apresentam o consórcio de uma maneira bastante profissional, prestando uma consultoria com o cliente e está sendo um sucesso. Hoje eu posso dizer que o nosso confissional aqui é sucesso de vendas do consórcio Mercedes-Benz. Então, conhecendo a equipe de vendas aqui, eu sou o gerente que atua aqui na cidade de Curitiba e região. Então, consulte cada uma dessas pessoas aqui, dessas vendedoras, conheça os planos de consórcio que a Mercedes oferece para você. Soluções financeiras muito boas para a troca e ampliação da sua frota. Cara, quando você vai vender, o que o cliente fala e o que você procura de forma é? Primeiro a gente tem que ver o que o cliente precisa, né? A gente tem que ver o que cabe, porque assim, no consórcio Mercedes-Benz, a gente tem a opção para todos. Então, vamos falar assim, ah, eu quero uma sprinter, eu tenho consórcio para sprinter, eu quero um consórcio para uma célula, um 3-4, eu tenho consórcio para 3-4. No extra pesado, eu tenho. E existem parcelas, existem prazos, 36 para 48, 60, 96. É 120 meses. É? Então, vamos falar assim, eu quero uma parcela, ah, mas eu não tenho a condição de pagar uma parcela de 4 mil por mês. Eu tenho uma parcela bem menor, dividida em mais vezes, em que eu consigo estar realizando o sonho. Mas pode parar, a parcela é reduzida em 120 meses até a contemplação. E tem a grande consiga da lança, não tem, Karen? Você pode utilizar até 20% da própria carta para fazer isso. Ah, eu não tenho tanto dinheiro para dar de lança. Então, você utiliza até 20% da própria carta. Parcela também, até 4 meses você lança. Ah, o cabelo vai demorar um pouquinho? Vou parcelar já e vou pagandinho até chegar o venho. Além da parcela, você paga o lanço. E lembrando que hoje nós temos o plano rápido também, que é a Mercedes-Benz, que é um consórcio por 6 meses. Sexta parcela, o cliente está quanto a plaga. Porém, você tem que antecipar mais parcelas. 24 parcelas, né, Victor? A gente tem que completar 24 parcelas pagas. E se você sair no sorteio? Tem que fechar 12 parcelas pagas. Qualquer pessoa pode estar fazendo isso? Qualquer pessoa. Tanto física quanto jurídica, pode estar aderindo ao plano. A gente até flexibiliza o pagamento da primeira parcela com o boleto, o caço dele, que se está. E a gente dá o jeito perfeito para o cliente encaixar nas placas. Chega alguém como eu, que foi funcionário aí durante 6, 7 anos. E você realizar o sonho de eu ter o meu caminhão. Qual é a sensação? A minha é muito boa, né? Mas e a sensação de vocês de estar realizando esse sonho? Ah, Vanessa, é fantástico. Nós fazemos o que nós gostamos. Você vê uma pessoa, um cliente, uma pessoa física, que batalha, que vai pagando o seu consórcio ali. Depois sai um sorteio, né, Victor? Uma antecipação. E ele realiza esse sonho. É um momento mágico. É um momento que chega, assim, emocionado. Você vê a pessoa materializando todo aquele sonho, né? Parecia tão distante para ele. Começa a pagar o seu consórcio e depois já tem o caminhão. O caminhão dele. É fantástico. É, eu sempre me imaginando porque eu vejo as fotos, né? As meninas postam as fotos e a Vanessa viu ficar junto aí. Está aquela chave enorme, né? A chave enorme. A gente vai ter o caminhão e você entregando, né? Mas isso é trabalho. É trabalho. Acompanhamento. Não é só fazer a renda. É acompanhar o processo, contenciou, atender o cliente da melhor forma possível para se entregar também. Quando o cliente pega o bem, ali que começa o principal trabalho nosso. E esse cliente tem que estar satisfeito. E esse sonho tem que ser sucesso aí. A oportunidade é muito grande. E eu quero contar para vocês, pessoal, aproveitando esse envergamento aí, agradecer. Quando eu comecei a trabalhar com o Estrela, eu nunca tinha trabalhado com o Mercedes. E eu não tinha noção do caminhão. E aí, o que aconteceu? Por mais que o caminhão que eu trabalhei não foi comprado aqui, mas eles me deram toda a assistência. Eles me auxiliaram muito e me auxiliam até hoje. Há um, dois meses atrás, quando eu peguei a média do meu caminhão, praticamente aí, milho por cento só vazio, eu fiquei com dois de quarenta e um da banharéia. Quando eu vi no painel lá da empresa aquele negócio da média daquele jeito, eu falei, nossa, você não é fígico, né? Eu fui procurando auxílio aqui, ali. Isso é o pós-venta, né? É você acompanhar o cliente, não é só simplesmente eu vendi, tchau. Trabalhar com a instrução de operação, né? A gente faz muito isso aqui no chão. E nós temos como princípio, o nosso cliente, quando ele está com o produto Mercedes, ele tem que ter o máximo de rentabilidade. Fazer uma venda para o cliente, você entregar o caminhão, fechar uma venda, isso é a parte mais simples. E você tem que mostrar comprometimento, é isso, é quando o cliente está operando com o caminhão. Independente se é o motorista, independente se é o padrão da transportadora, qualquer motorista que passar aqui e precisar de uma assistência de auxílio, nós vamos dar. A gente se sente na responsabilidade de dar essa assistência. Então, assim, ó, pessoal, eu quero dizer que para você que trabalha aí com o Mercedão, e às vezes você está tendo alguma dificuldade, você fala assim, pô, mas como que o fulano faz tal coisa e eu não faço? Como que o fulano tem essa rentabilidade e eu não tenho? Tem o pessoal aqui para dar uma instrução, um auxílio e tudo mais. E para você que tem aí um sonho, a realização de um sonho, eu não poderia ter deixado, né, de vir trazer para vocês. Eu vou deixar o meu telefone disponível aqui da Savana do Ponta Graça para vocês, aqui na descrição do vídeo. Fala que foi pela Valência Mariana, por favor, né, que eu também tenho o meu sonho, então vai que dá uma ajuda, olha. Obrigada.